No país da desmemória, todo mundo se esquece, ninguém se lembra, e vão se perdendo as referências às coisas importantes. No país da desmemória, o importante é o descaso, o resto é desimportante. Mas de quando em vez aparece alguém sensível, com coragem para arriscar seu tempo e outras coisas, para animar os mortos-vivos, legar memória aos que virão. Generosidade de Luiz Humberto Martins Ferreira. Enquanto na Bahia 79, a UNI somos nós. Eu era repórter no Congresso Nacional e estava perfeitamente consciente, conhecedor, daquilo que cercava esse Congresso. Esse Congresso vinha sendo negociado com a ditadura e foi o Antônio Carlos de Magalhães, então um prefeito de Salvador, um homem do regime, aliás, um homem da direita do regime, um homem ligado aos militares, um homem forte nesse contexto, que topou fazer o Congresso, disse que sim, podia fazer em Salvador e ele é muito esperto. Então ele ofereceu para os estudantes, que não era a UNI, não se falava, a UNI era proscrita, tanto que no título não tem o nome UNI. O título é Encontro na Bahia 79. Por que Encontro na Bahia 79? Porque a UNI era ilegal. Esse livrinho, ele é produto de uma iniciativa absolutamente independente. não só independente em termos de encomenda, isso aqui não foi uma encomenda de ninguém, mas foi uma ação que eu resolvi cobrir pela importância histórica que eu estava vendo que ele tinha. Então, o Carlos Castelo Branco, colunista do Jornal do Brasil da época, era candidato a presidente do sindicato e nós, os jovens e tal, apoiávamos. Um desses jovens era editor de política do Jornal de Brasília e simplesmente não conseguiu comprar a minha foto. O editor geral disse que o jornal ia ficar muito à esquerda se tivesse foto da UNI, então eu não consegui vender nada. Mas consegui fazer uma exposição na Universidade de Brasília. na época, a Silvana Lozada, a nossa colega fotógrafa, era presidente do Diretório Acadêmico. E ela disse, vamos fazer lá no Minhocão a exposição. Eu disse, como é que a gente faz? Ela disse, olha, o pessoal passa a noite inteira trabalhando no laboratório lá. A gente tinha um laboratório de arquitetura, fazendo projeto, então ninguém vai notar nada. A gente, de noite, monta a exposição toda e abre de manhã e vê o que dá. E eu, de fato, preparei uma exposição, assim que eu chamo de guerrilheira, duas versões, duas cópias da exposição e nós botamos ali a exposição e dentro do laboratório, quando chegou a hora da aula, sete e meia, nós abrimos as portas do laboratório, desfraudamos uma bandeira da UNE. Quando a polícia do reitor, o capitão de mar e guerra, fulano de tal, graças a Deus, chegou para empastelar a nossa exposição, três mil estudantes já tinham visto. Aí, nós conseguimos uma notinha no Correio Brasiliense, uma notinha não sobre a UNE, mas sobre o fato dos estudantes terem feito uma manifestação. E nessa notinha, a repórter me perguntou, e agora, Gourão, a sua exposição foi confiscada? Eu digo, sim, mas tem uma segunda cópia que está sendo doada para a UNE e vai circular pelo país. Já estava feita. Eu fiz, assim, cobrir com um plásticozinho, assim, para não sujar, né? E ela disse assim, mas e a divulgação? Você não vendeu nada? Quer dizer, você não conseguiu publicar em lugar nenhum? Eu digo, é, talvez fazendo um livro. Aí, no dia seguinte, o Correio Brasiliense conseguiu dar. O fotógrafo faz livro sobre o Congresso da UNE. Então, aqui, isso aqui resume 44 horas de cobertura, ininterrupta. Eu tinha meu equipamento e fiquei acordado, dormitando, acordado, às 44 horas para documentar isso. Eu levei uma Laika e duas Nikon. E ele conta a história. Olha, abre, quer dizer, no caso do livro, abre com a carta de princípio, porque, como eu disse, eu acho legal, quer dizer, eu tinha a ideia de que esse livro fosse um instrumento de ação dos estudantes, mas abre na recepção dos delegados e no local, Campo Grande e Salvador. Então, eles arrumaram uma casa e está aqui, ó, posto central de recepção e já tem a palavra UNE. No jornal da Bahia daquele dia, já sai a palavra UNE, que era ilegal, ninguém falava. Então, tem aqui, ó, UNE. Congresso inicia sob expectativa. E aí, já tem aqui uma bola da UNE, não sei o quê, e os estudantes. Aí, você tem o centro de convenções aonde era feito, onde foi feito o evento, aí só tem, assim, centro de convenções praia da armação. A legenda é só pra enriquecer a leitura do indivíduo, situar ele ali. A legenda não é uma duplicação da foto. A legenda aparece como um gatilho mental pra que o entendimento da foto seja mais completo. Tanto que a foto do lado não tem legenda. Então, você tem uma baiana com as faixas e as palavras de ordem, vive a união dos estudantes. E aí, você tem o plenário e as informações-chave, como eu disse. Então, tá aqui, ó, a legenda, tá todo mundo de mão pra cima, votando. Tá lá, ó, por decisão do plenário, o Congresso recebe a denominação de 31º Congresso da União Nacional dos Estudantes. Então, o Congresso começa reatando com o fio da miada que tinha sido interrompido. E isso vai sendo lembrado o tempo todo. A segunda... Aí constrói a genealogia, né, em relação aos encontros... Claro, que vai pegando aquilo ali. Aí tá lá, ó, 29 de maio de 79, Rui César, presidente do DCE da Bahia, Diretório Central dos Estudantes da Bahia, inicia os trabalhos. E ele inicia os trabalhos na frente da bandeira da UNE e tem como legenda de programação visual dele a palavra de ordem, a UNE somos nós, nossa força, nossa voz. Naquele tempo era, né, hoje. E aí você tem a proposta da direção e você tem a resposta da base. A UNE somos nós, a bandeira da UNE e apenas a nossa força, a nossa voz. E aí, logo depois, a primeira pessoa que fala é o José Serra. Esse José Serra que tá por aí, até hoje. É, candidato. Pois é. E a legenda já diz, José Serra, gestão 63-64, quer dizer, a gestão do golpe, último presidente vivo e em liberdade, porque tem os desaparecidos, tem aqueles que a gente não sabe aonde foram parar, invocando as tradições da UNE, declara aberto o 31º Congresso. Então você tem, por trás dele, todo o PMDB. Esse aqui é o Marcelo Cordeiro, dos autênticos do PMDB e a oposição, tá aqui atrás. Aqui na frente, você tem a TV Globo, é a única foto em que ela aparece, marcando essa presença. E esse barbudo que tá segurando o microfone aqui é o Silvio Tendler, que foi o único independente. E aqui, logo a seguir, você tem o líder camponês, o José Siqueira, você tem o líder do PMDB, o Freitas Nobre, você tem o Vinícius Caldeira Abrantes, que foi presidente antes do Serra. É a primeira vez que aparece uma faixa em defesa da Amazônia, comitê de defesa da Amazônia, um pessoal de direita, quer dizer, uma entidade fake, estudantil fake de direita, construída pela direita, no Rio Grande do Sul, tentou empastelar o Congresso, e foram lá com o megafone, e a palavra de ordem deles era a seguinte, somos getulistas, seus filhos da puta, queremos votar. E o sujeito que gritava isso tinha uma camiseta com a Coca-Cola, que é a lacuaneira do imperialismo. Então são pequenos detalhes. Já em contraponto, aquele que pede liberdades democráticas, não tem camisa. Então, detalhezinhos. A maneira como o pessoal comia, a maneira como os diversos setores, grupos de partidos e grupos de pressão dentro do movimento estudantil se reuniam para conchavar, você tem a camiseta da anistia e o contraponto com o pessoal do serviço, o tipo de gente que apareceu, olha a juventude qual é, foi essa juventude que tirou o Collor, foi para a rua com o Collor, foi esse pessoal que foi para a rua com as diretas. Eles não tinham medo nem vergonha de aparecer com a camiseta da Uni. Quando eu era estudante, não se podia falar em Uni, eles prenderam todo mundo em Ibiúna, era clandestino, aqui deixou de ter. Aqui a gente tem a mulher do ano 2000, está deitadinha conversando com um cara de igual para igual. Então a gente vai começar a perceber esse novo tipo de estudante que está lá, uma presença massiva das mulheres que são destacadas aqui, no plenário ela falando, em termos de discurso visual. Então a gente tem o plenário, os grupos de pressão no plenário, tem uma visão geral do plenário, aí você tem vários destaques, quer dizer, o sujeito que com o trachá pede uma palavra de ordem, a votação com o trachá, o tipo de intervenção que se faz, como funcionava o plenário, a intervenção de uma militante, com o vestido renascentista e o maço de ministro espetado no decote, a reação dos estudantes. Então você tem uma leitura, o plenário visto de trás, aqui ó, Goiás protesta contra as manobras, quer dizer, o tipo de presença política e de ação política, e outros detalhes mais, por exemplo, esse barbudinho que está aqui, ele foi secretário de meio ambiente do governo do Distrito Federal, no governo Cristóvão Buarque, da mesma maneira que o Serra foi candidato a presidente da República. Então os personagens vão passando, não é? Vão passando. Então você tem o teatro, e você tem a homenagem ao Onestino Guimarães, último presidente da UNE, desaparecido, e presidente de honra do 31º Congresso. E é interessante, porque está aqui essa foto, você está vendo essa foto aqui? É enorme, é uma foto de 3 metros de altura. Eu um dia fui procurado por um estudante, que disse assim, Guimarães, a gente tem um retratinho 3x4, que a gente achou do Onestino. A gente precisava fazer grande. O que você faz para a gente? Eu digo, cara, mas isso tem que ser feito por uma máquina especial e tal. Aí o cara disse, ah é, mas aí a gente não tem ganho para pagar, tu podia dar um jeito. Aí eu peguei, dei um jeito e fiz, ampliei, e a foto foi acabar parando aqui, olha. Aí você tem a homenagem ao Onestino, você tem a sabotagem, o Congresso fica escuro, está vendo? E essa iluminação que está aqui, é a iluminação da equipe do Silvio Tender, que é cineasta, então levou a sua própria bateria, o seu próprio gerador, entendeu? Porque ele sabia que alguma coisa podia acontecer, ele precisava ter luz. e eu naquela época eu levei tão a sério a questão da integridade do negativo, que essa foto, por exemplo, tem a parte de cima dela, está toda comida. Por quê? Porque a gente usava filme rebobinado, a gente não tinha dinheiro para comprar o filme original. E o filme rebobinado, você nunca sabe exatamente quando ele vai acabar. Ele pode acabar na chapa 28, na 30, na 31, na 17, e esse acabou exatamente quando o pessoal estava mostrando as credenciais falsificadas. E eu resolvi botar assim, até com ele estragado aqui, para ficar bem claro, não só que é a informação total, como o tipo de material de equipamento que a gente usava, no caso, o filme rebobinado. Aí você tem o pessoal dormindo, a luta pela anistia ampla, geral e restrita, o pessoal enrolado nas faixas, e algumas coisas interessantes, detalhes significativos. Você vê, está sendo discutido, uma proposição que vai ser votada. E uma menina, que é a menina que está nessa foto aqui, falando, menina que está nessa foto aqui, falando, de noite, que eu falei, a importância das mulheres, nessa foto aqui, quer dizer, essa menina, é essa que levanta a mãozinha aqui, e faz assim, dois, quer dizer, é para votar na proposta dois. Os votos de cabresto dela vão na proposta dois. E a legenda, ela apenas sugere, ela diz assim, venceu a proposta dois. Quer dizer, a legenda, ela não é redundante com relação à imagem, ela é um gatinho mental. Para quem não se tocar aqui, esse doisinho aqui, é o voto de cabresto do plenário, e aí você tem, do lado desse tipo de ação, você tem a outra ação de plenário, que é a disputa dos grupos organizados, isso aqui é a Libilu, essa menina que está aqui, é uma das estrelas da Libilu de São Paulo, que está montada no ombro de um outro cara, quer dizer, eles estão agindo como se fosse baile de carnaval, porque até o 31º congresso da UNE, menina só trepava no ombro do cara, pá, baile de carnaval. Aqui ela trepa no ombro do cara, e está gritando do alto, as palavras de ordem da Libilu, em vez de ser uma batalha de confete, é uma batalha de plenário. E aí está lá, está lá, disputa de plenário. E aí, finalmente, o plenário se manifesta por eleições diretas, é a primeira posição pública pedindo diretas, veja como são as coisas. Termina o congresso, né? O congresso é encerrado por quem? Por José Genuíno Neto, membro da última diretoria da UNE. Ele não era o presidente, mas ele foi da última diretoria da UNE, antes da UNE ser desmantelada. O congresso é encerrado como? Com as palavras de ordem da UNE. A UNE somos nós, Nossa Força é Nossa Voz, O Povo Unido Jamás Fará Vencido, e a Baixa Ditadura, que são as três palavras de ordem principais desse encontro. E a foto que anuncia o encerramento, é o plenário cheio, a bandeira da UNE, e uma única palavra de ordem por um governo dos trabalhadores. E aí você termina como começa. Você começa com a palavra de ordem da UNE sendo explicitada, e você termina 4h30 da madrugada, de 31 de maio. Todas as fotos desse livro têm uma margem preta aqui. Essa margem preta é do próprio negativo. Isso quer dizer que a foto não sofreu corte. Isso aqui é um documento da forma como a máquina testemunhou, o olhar do fotógrafo testemunhou. Não há reenquadramento, não há eliminação a posteriori. Tudo foi recortado naquela hora. E o livro, ele até reflete uma ambiguidade, porque da mesma maneira que eu pensei ele para ser uma coisa popular, ele dentro, ele tem toda a sofisticação de um livro clássico. Ele tem uma folha de guarda, ele tem uma falsa folha de rosto, depois ele tem uma folha de rosto, não precisava de nada disso. Eu estava, mostra a confusão. E é interessante porque ele é é dedicado a todos os companheiros presos, exilados e mortos na luta pela libertação do nosso povo. Hoje isso é um pouco pomposo e bombástico, mas naquele tempo foi uma tomada de posição importante. Nós estávamos debaixo do regime militar e era preciso falar nisso. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL